José do Egito, ele é um tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo. José, ele tomou a esposa gentírica antes dos sete anos de miséria. É um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista. Jesus, ele vai tomar a sua noiva gentírica antes dos sete anos da grande tribulação. A prova que a igreja não vai passar pela tribulação é porque quando chegou os sete anos de miséria, a esposa já estava com José no palácio. Ou seja, quando chegar a grande tribulação, a igreja já estará com Jesus no palácio celestial. Glória a Deus! Então, a igreja não irá passar pela grande tribulação. Glória a Deus!